Bem, quando a gente acha que já viu de tudo, a gente sempre acaba encontrando algo que nos refuta, e dessa vez não foi diferente. Pois, imagina você que me assiste de boas, achando que eu sou um homem tranquilo e favorável, só que na grande verdade eu sou uma mina gostosa. É exatamente sobre isso que eu vou falar, mas a história é invertida da qual eu disse agora. Eu juro, vocês vão entender. Opa meus queridos, Tiosana área, tudo tranquilo com vocês? Eu confesso, o caso de hoje tem um plot twist doido, então eu peço aí pra vocês sentarem na cadeira gamer de vocês, ou então no trono mágico do banheiro, e até mesmo deitar na cama. Porque vai por mim, é doideira, mas no final das contas é da hora. Dito isso, vamos lá. Bom, eu não sei se vocês acompanham VTubers, que pra quem não entende nada, o termo significa virtual youtuber, e jogando no Google e indo um pouquinho mais a fundo, diz que VTubers são personagens animados, bi e tridimensionais que são interpretados por seus criadores. Basicamente uma câmera, ela mapeia os movimentos dos seus olhos e boca, e isso é traduzido pra um software de computador, e em seguida é aplicado ao personagem criado. Caraca, eu falei bonito demais agora. Só que eu vou contar pra vocês de uma maneira resumida pra vocês entenderem, porque eu sei que vocês não entenderam nada, velho. Basicamente é uma câmera que captura os movimentos que você faz com o seu rosto, e isso é transformado num personagem virtual. Sendo assim, ao invés de você fazer vídeos e lives com o seu webcam se expondo, você usa o seu personagem virtual. E é sério, essa comunidade de VTubers vem aumentando cada vez mais, e de uma maneira absurda, tá crescendo muito. Bom, uma coisa que eu notei, e que eu posso estar falando errado, sei lá, e caso sim, se eu estiver errando, por favor vocês me corrijam aí nos comentários, é que na grande maioria são garotas virtuais, porque eu acredito que é o que chama mais atenção do público, porque a gente sabe muito bem que tem gente que gosta muito de personagens femininos com traços de animes. Só que saindo um pouco desse foco, um bom exemplo de VTuber aqui no Brasil é a Batata com Pepino. Atualmente ela é a maior VTuber do Brasil, mas eu não sei dizer se a personagenzinha dela é mapeada, porque os personagens mapeados geralmente são mais famosos fora do Brasil. E bom, seguindo esse mundo das VTubers, lá fora na gringa, mais precisamente no Japão e na China, é onde tá o maior foco das VTubers. Um bom exemplo pra vocês se identificarem é a Kira... Meu Deus. Kiraramimi. Eu acho que é assim, é muito difícil falar, mas desculpa. Que inclusive o próprio Golarte recentemente até gravou um vídeo com ela e foi bem legal ver a interação dos dois. E tá, até então sem problema algum, né? Eis que eu fiquei sabendo da incrível história de Nora Cat, uma VTuber que enganou todos os seus seguidores. Tá, vamos explicar sem enrolar. Nora Cat é uma VTuber aparentemente lá do Japão e vendo clipes você fica... Ah, que fofinha. Logo, instantaneamente isso na internet é uma porca incrível pra gadinhos. E realmente foi isso que aconteceu. A galera conheceu Nora Cat e gadinhos ela conseguiu alcançar. E foi em uma das suas transmissões que o programa dela, que ela tava lá extremando, deve ter bugado e o rosto dela acabou sendo revelado. E algo muito inesperado aconteceu. Nora Cat, na verdade, é um homem. Imagina que engraçado deve ter sido pra quem tava vendo isso ao vivo. A VTuber fofinha, na real, é um japonês homem. Ai, velho. E vocês devem achar que depois disso ele foi cancelado, ninguém mais acompanha o cara porque ele mentiu. Só que não. Aqui que tá o ponto bem legal dessa história toda. A galera, ela ainda assim continua assistindo de boas. E falaram que iria continuar assistindo de boas porque gostava do conteúdo, do que ele fazia e não importava se era um homem ou era uma mulher. E sendo real, eu pelo menos achei que isso foi muito maneiro. Sério, ela não ter perdido os seguidores ou não tentarem cancelar ela foi muito legal. Eu acredito que se fosse aqui no Brasil, provavelmente essa revelação do rosto faria com que o público deixasse de acompanhar tal VTuber. Mas nesse caso, eu fui totalmente o contrário. A galera, ela tava lá porque realmente gostava do que Nova fazia e faz, sabe? E não se importou nem um pouco se era um homem ou não. E foi, de novo, de novo eu repito, foi muito legal ver a fanbase agindo assim. Porque, vamos ser sinceros, o mais provável de acontecer seria todo mundo abandonar ele. Porque ele, de certa forma, tentou enganar todos que era uma garota. E tá, tio Sam, por que isso? O motivo do porquê isso a gente não sabe. Pode ser sexualidade ou apenas porque ele quer mesmo ser um personagem virtual feminino. Não sei. E eu pensando um pouco e fazendo até mesmo uma reflexão, um ponto que eu queria chegar e que eu acredito é que atualmente, na minha opinião, as VTubers são de extrema importância, velho. Mesmo que eu sei que muitos de vocês não concordem com isso, tá tranquilo se não concordar, só não vai sair por aí me xingando, beleza? É a minha opinião, beleza? E eu acho isso e eu acredito nisso porque muitas das vezes criadores, ele tem um certo receio de se expor com webcam. E pode até ter sido esse o motivo de Noracat ter se camuflado em um perfil VTuber, sabe? Às vezes, sei lá, por vergonha ou por medo de querer fazer um personagem feminino e não ser tão bem visto e aceito. E eu pelo menos conheço algumas pessoas que preferem ser visto mesmo como personagens do que mostrar a própria aparência. Porque vocês devem saber como a internet, né? Ela é bem preconceituosa e bem maldosa. E sim, eu sei que um argumento da galera é que VTubers chamam muita atenção. E de fato, é sim, de certa forma, um meio pra conseguir um público mais, entre aspas, fácil, digamos assim. Só que é um meio de conseguir um público onde a garota não precisa se expor em frente às câmeras. E escutar um monte de coisa que outras pessoas podem falar sobre a aparência da mesma. E sei lá, se tu que tá assistindo estiver pensando em ser um VTuber ou uma VTuber por conta da internet incita a maldosa e ser maldosa, vai fundo, velho. É um futuro bem promissor e é bem legal ver que essa comunidade vem crescendo cada vez mais. Eu não sei como é a comunidade, como é a recepção da comunidade, só que vai fundo. Se você fazer a coisa certinha, eu tenho certeza que você vai ser muito bem aceito e muito bem visto, velho, sei lá. E bom, se tu chegou nessa parte do vídeo, eu quero que vocês imaginem se o Sanzinho aqui que vocês conhecem fosse uma mina bem gata. Vocês iriam continuar me assistindo? Sério, imagina eu falando... Bonita! Com toda a certeza do mundo, seria a mais pretendida do YouTube brasileiro. Ou então, a mais ferrada do mundo. Isso daí é certeza. Porém, eu tenho minhas dúvidas. Mas as dúvidas que eu tenho é se eu seria rico ou não. Porque eu sei que tem uns gadinhos aqui estilo Tio San na época de histórias que com toda a certeza iria me acompanhar. Enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre todo o caso, que com certeza eu vou ler e vai ser bom demais responder. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio San e é um prazer ter vocês por aqui. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e me seguir nas minhas outras redes sociais, como é o caso do meu novo perfil do passarinho azul e também lá no Instagram. E claro, se inscreve aqui no canal que a gente tá quase chegando a 700 mil inscritos. E isso é uma marca absurda que eu nunca imaginei chegar perto. E a parada mais doida de tudo é por estar tão perto dos 700k, exatamente depois de 3 anos que eu criei o meu canal. E eu só tenho que agradecer a vocês. Então, muito obrigado por todo o apoio sempre. E eu já falei demais, né? Valeu, falou e é nóis. Até a próxima e fui. Beijão. 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 Beijão.